Hoje vamos trazer um desafio para vocês, cinéfilos. E aí, vocês sabem me dizer qual é a relação entre o saudoso casal de cineastas Jacques Demi e a Nievarda da Nouvelle Vague Francesa com os grandes musicais de Hollywood? Ah, essa é boa, hein? Então vem com a gente para a gente falar um pouco mais sobre alguns dos filmes desses dois grandes cineastas franceses, ao mesmo tempo que um recorte da linguagem do cinema de musical. Eu sou o Filippo Pitanga e essa é a sessão A e C no Canal Like. Vem com a gente conferir. Vamos começar falando sobre esse querido casal que deixou tanta saudade, Jacques Demi e a Nievarda, famosos desde a Nouvelle Vague Francesa com muita experimentação de linguagem, com bastante ousadia do audiovisual e que tiveram uma carreira muito plural, com filmes desde o naturalismo a uma vanguarda mais ousada e até documentários extremamente importantes. Então, o que tudo isso teria a ver com o musical? Vamos começar por Jacques Demi, esse cineasta tão importante que ao mesmo tempo que criava uma inovação estética e de expressão artística também sempre cresceu desde a infância mergulhado nos clássicos de canto e dança que Hollywood provia. A gente sabe que um dos filmes favoritos dele era Cantando na Chuva, de 1952, dirigido por Stan Lee Donen e Gene Kelly. Sim, Gene Kelly não só protagoniza o filme numa das cenas mais marcantes em que ele dança naquela água esparramando a água para todos os lados, ao mesmo tempo em que a gente também tem ele como um famoso e importante representante dos musicais a dirigir o próprio filme e depois até a participar do cinema francês. Ah, você sabia disso? É, Gene Kelly já fez cinema francês. E justamente com quem? Jacques Demi. Mas antes, não vamos botar a carroça na frente dos burros. A maioria deve conhecer o filme mais famoso de musical de Jacques Demi, que é Guarda-Chuvas do Amor, de 1964, com Catherine Deneuve, essa musa do cinema francês. Jacques Demi adorava uma palatrinha mágica, que era o colorido cromático que a semiótica trazia para o cinema. Os seus filmes são muito ricos, como um arco-íris, que vai trazer várias significações, sentimentos e expressões na imersão de cores. Porque cada uma delas tinha um significado. Do azul ao vermelho da paixão, ao amarelo solar, e até mesmo as cores mais plácidas e melancólicas. Enquanto isso, a gente vai vendo a Annie Vardá, cineasta franco-belga, que naquele momento já estava casada com Jacques Demi, fazer filmes completamente diferentes de seu esposo. Ela estava, ao mesmo tempo que criando narrativas em tempo real, como em Cléo de 5 às 7, que é um filme que literalmente acompanha a protagonista de 5 às 7, como, por exemplo, a gente viria só no presente a associar em 24 horas o seriário de Jack Bauer com Kiefer Sutherland, a saber que um protagonista percorria a trama de um lado a outro em tempo real, conforme o reloginho passava batendo. Mas Vardá fez primeiro, sim, em Cléo de 5 às 7. E essa inovação de linguagem não tinha nada a ver necessariamente com o musical, apesar de que sua protagonista já tinha algumas cenas cantadas. Porém, vai ser um filme seguinte, voltando a Jacques Demi, em 1967, que ele junta não só as duas irmãs, Catherine Deneuve e Françoise d'Orléac, na vida real, agora na dramaturgia de ficção musical, com o famoso ídolo de Niquel, que vai ser pá romântico de Françoise d'Orléac. Existem várias referências ali a Cantando na Chuva, não só em termos musicais, mas também narrativos. Nesse encontro metalinguístico, que o original de 52 já trazia, e agora o filme Duas Garotas Românticas, de 1967, vai fazer na carreira de Jacques Demi. Nós temos o próprio cinema, e a própria filmagem dentro do filme, conversando o que é realidade, do que é ficção, dentro da própria história. A linguagem de cinema, também vai adotar a fantasia, como no filme mais querido, de fantasia fantástica de Jacques Demi, chamado Pele de Asno, que é o inverso da Bela e a Fera. Ao invés da Fera ser o homem, e a Bela ser a jovem donzela em perigo, agora nós temos o príncipe, como jovem donzelo em perigo, e a Fera sendo a mulher, com pele de asno, no papel de Catherine Deneuve, que volta mais uma vez nos musicais de Jacques Demi. Sim, ela é uma atriz muito prolífica. Além disso, Vardá já estava prestando atenção, e às vezes gostava dessa metalinguagem, de dialogar com as obras do marido. Como em 1977, ela vai fazer o filme, uma canta, e a outra não. Este filme falava sobre um tema extremamente ousado, e tabu para a época, que era o aborto, e o direito da mulher de escolher. Tanto que o título já alude, é que uma personagem que era ativista por esse direito, vai optar por não terminar a gravidez, e seguir em frente, e a outra que não concordava com essa questão, com essa representatividade, vai ser encorajada pela outra, por uma situação traumática, a ter o direito de escolha. E ao mesmo tempo, você nunca pensaria um tema tão cascudo como esse, cantado dentro do filme. Mas Vardá vai usar ainda mais, escrevendo as letras da música, que cantavam sobre essa emancipação, do direito de escolha da mulher. Vardá vai voltar aos musicais, já com Jacques Demi, sabendo que estava com câncer, e também, em um momento de homenagem, à carreira do autor, antes dele falecer. Ela vai homenagear o amado, no filme Jacó Denantes. Jacó era o apelido carinhoso, que ela chamava seu Jacques, e que vai falar sobre a infância de Jacques Demi, assistindo aos musicais de Hollywood, que passam na tela do filme, ou seja, mais uma vez, uma metalinguagem. E que, apesar de serem preto e branco, na vida da criança, é colorido na tela do cinema, que vai, inclusive, dialogar com as obras de Jacques Demi, na tela do pequeno garoto, interpretando seu passado. Sim, tínhamos vendo muitas formas de fazer, e parafrasear, o que é real, do que é ficção, numa extrema representação, da novela e vaga francesa, dialogando com os grandes musicais de Hollywood, que vão cantar e dançar, para que essa criança possa reinventar, a vida desse amado, que iria partir logo depois. Vardai eterniza seu marido, ao mesmo tempo que a sua própria carreira, que foi prolífica até os dias recentes, em que nos deixou apenas em 2019. É muita saudade, não é? Mas os filmes desses dois, eternizam, para que possamos, através da magia da sétima arte, tê-los para sempre junto conosco. Que tal revisitar esses e muitos mais, sempre aqui, na sessão AIC, no canal Like? A gente recomenda, e você curte. A sexualidade. Aperto na Grã. Atenção A loans. Apesar sob o período, Apesar.